Salmos 121, versículo 1 e 2 nos diz Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu amado, eu não sei como você está vivendo, eu não sei a luta que você está passando ou as provas em que você passa. Algo muito importante que você precisa ter no seu coração de quando me deparar com uma situação dessa, situações difíceis, às vezes nós recebemos notícias de perda, notícias que nos decepcionam, de traição, de desprezo, de desamparo, de alguma doença que assola, está assolando alguém que você ama ou mesmo você mesmo recebe uma doença, uma notícia que não tem cura, a sua doença, algo que te machuca bastante, alguém que te persegue, alguém que te decepciona, alguém que te despreza. Meu amado, é o momento de você fazer, receber o conselho do salmista. Eleva os meus olhos para os montes, porque parece que o salmista estava sufocado, não tinha saída para ele, no meio daquela cadeia de montanhas. Ele estava levantando os olhos para os montes e faz aquela pergunta, de onde me virá o socorro? Aqui ele faz uma afirmativa e não perguntando, mas levantaria os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde virá o seu socorro? Você já deparou num momento que parece que você está encurralado, com as suas mãos amarradas? Ou como você estivesse preso por cadeias? Aqui ele estava preso por cadeias de montanhas. Você já viu como parece que não tem saída? Você sabe aquela notícia. Mas uma convicção você precisa de ter no seu coração. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tenha essa certeza, essa convicção no seu coração. Mesmo quando você levanta os seus olhos para os montes, acima dos problemas e dificuldades da vida, um Deus está te socorrendo, está levando, le aguindo as suas mãos, inclinando para você, como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Um Deus que lá do alto, Ele estende as suas mãos, baseado na sua misericórdia, na sua bondade, na graça dEle, enviando Jesus, o seu filho, o seu único filho, para morrer no meu lugar, para pagar a minha dívida e me dar uma vida em abundante, como diz em João 10.10, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Levante os seus olhos para os montes e entenda que do socorro do Senhor vem o seu socorro. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a libertação. Do Senhor vem a provisão. Do Senhor vem a vida eterna no Filho dEle. Do Senhor vem o perdão dos seus pecados. Do Senhor vem a libertação dos seus pecados. Gosto muito de 1 João 1.9 diz que se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Meu amado, que nesta manhã, neste dia, você possa levantar os seus olhos para os montes, para o alto, para Deus, dobrar os seus joelhos e ter essa convicção no seu coração. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus abençoe. Se gostar deste vídeo, dê o seu like aí. Se você tiver algum amigo, ou se você mesmo está passando por essa tribulação, por essas lutas, esteja comentando os nossos vídeos. De comentar o que você achou deste vídeo. A sua participação é importante demais. Se gostar, faça o seguinte, inscreva-se no nosso canal. Nos ajude. Ajuda-nos a levar o Evangelho até os confins da terra. A socorrer pessoas que estão presas nos seus pecados, presas no seu dia a dia, na sua ansiedade. Ajuda-nos. Que Deus abençoe. PR. Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.